Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês só de comadre fulosinha. Pessoal, e antes de começar esses relatos, só quero falar pra vocês da Black Friday do canal Assombrado, da loja Assombrada. A gente tá com descontos de até 80% e essa Black Friday vai até domingo, dia 1º de dezembro. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em alguns produtos e nos seus descontos. Dá uma olhada. Tem bolsa, tem eco bag a R$ 22,90, tem camisetas a R$ 49,90, olha aqui várias a R$ 49,90, a R$ 59,90, depende da camiseta. Tem luminária, pessoal, luminária Cubo, Terror, Halloween, são duas luminárias lindas e elas estão por R$ 59,90 a Cubo Terror e R$ 39,90 a Halloween. Canecas a R$ 39,90, olha só, estão acabando, são poucas unidades de cada uma. As luminárias Cubo, acredito que tenha uma ou duas dessas aqui e as canecas também, duas já acabaram, duas ou três. Aqui mais camisetas, luminárias com fio, luminárias grandes com fio a R$ 49,90, olha essa aqui, ó, luminária Canhão, a R$ 19,90, só tem essa do Fantasma, duas já se foram. Mais luminária Cubo, olha só a Cubo Fantasma, que muito linda, a R$ 39,90, camisetas, tem mais produtos. Mas aqui as canecas, esse daqui já estão sem estoque, pessoal. A galera já veio, já aproveitou e essas já acabaram. Então vai lá e aproveita a nossa Black Friday antes que tudo acabe, ok? E vamos aqui mais uma vez neste coletânea temática meio tipo ao vivo, tá? Que eu vou ler aqui em vez de ir contando pra vocês assim, eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro uma breve explicação aqui sobre a comadre Fulosinha, pra quem não sabe, tá? Ah, da retirada aqui da Wikipédia, tá bom? Bom, comadre Fulosinha, seu nome deriva provavelmente da pronúncia regional de comadre Florzinha, ou comadre Fulosinha, Florzinha. E ela é muitas vezes confundida com a caipora, sendo ambas consideradas uma variação da mesma lenda. Também é conhecida como uma entidade que protege a floresta, dá aí sua semelhança com a caipora. Ela é o espírito de uma cabocla, uma índia, de longos cabelos negros que lhe cobrem todo o corpo. Ágil, vive na mata defendendo animais e plantas contra as investidas dos destruidores da natureza. No entanto, ela não gosta de ser confundida com a caipora, dando, em quem as confunde, uma surra com urtiga. Uma planta que causa muita coceira, ou com seus longos cabelos, ou uma surra com seus longos cabelos. É tipo a cindel. Olha lá, eu achava que isso daí foi dito na da caipora, diz que a caipora era assim. Agora é a Fulosinha, olha lá. Furtiva, seu assovio se torna mais baixo quanto mais próximo ela estiver, parecendo estar distante. Só pra te confundir, né? Mas aí eu achava que era caipora. Meu Deus, vou tomar a surra da comadre Flosinha agora. A comadre pode assustar quem esteja andando a cavalo na mata sem lhe deixar uma oferenda. As oferendas podem ser papa de aveia, confeitos, fumo e mel. Ela amarra o rabo e a crina de animais de tal forma que ninguém consegue desatar os nós. Aí eu já achei que era o saci que fazia isso. Somente ela mesma consegue desfazer esses nós, se for agradada com fumo e mel. Olha lá. Tem personalidade zombeteira, algumas vezes malvada, outras vezes prestimosa. Quando agradada, logo faz que a caça apareça pra quem lhe ofereceu o agrado e permite que este consiga sair da mata. Alguns idosos afirmam conversar com ela. Outros contam que a comadre Fulosinha era uma criança que se perdeu na mata quando ainda era pequena e morreu procurando o caminho de volta pra casa. Seu espírito passou a vagar pela floresta em busca do caminho de volta. Vai saber agora, né? É uma junção, é uma mistura das crenças que é tudo uma coisa só, mas eu acredito que alguma coisa tem aí. Não sei se tem essa divisão com a comadre Fulosinha, caipora, saci ou se... Mas alguma coisa tem por aí pra essas florestas. Tem. Vamos começar agora então os relatos. Explicado aí a comadre Fulosinha, vamos aos relatos. Primeiro relato. É uma moça que nos conta. Quando eu tinha 10 anos, eu morava na zona rural de pesqueira. E todo final de semana eu gostava de viajar pra casa da minha avó que morava em um sítio próximo, chamado Genipapo. A minha avó sempre me contava histórias da infância dela e me deixava muito assustada e eu sempre dormia com ela. De noite, como de costume, fomos conversando até muito tarde na sala e acabei pegando no sono. Como eu estava deitada no sofá, acabei ficando por lá mesmo. E a minha avó foi dormir no quarto dela. A sala da minha avó ficava um pouco longe do quarto. No meio da noite, eu acordei com assovios. A sala estava muito escura e eu me levantei. Na frente da casa da minha avó tinha cadeiras de balanço. Todos os idosos gostam de cadeiras de balanço. Então eu abri a janela e não vi nada e nem ninguém. Também porque estava muito escuro, né? Então fechei a janela, voltei pro sofá, me enrolei com um lençol e fechei os olhos. Aí eu escutei as cadeiras de balanço baterem na parede. Porque elas ficavam bem próximas da parede. E quando a minha avó se balançava, eu escutava ela batendo na parede. Toque, toque. Mas não tinha ninguém do lado de fora e a minha avó estava dormindo. Então fiquei muito assustada. Mas como estava ventando bastante, passou pela minha cabeça que poderia ser o vento. Então relaxei e fiquei mais calma. Só que novamente escutei assovios como se estivessem bem longe. Minha avó tinha vários cachorros e eles latiam sem parar. Como se estivessem partindo pra cima de alguém. Eu fechei meus olhos de tanto medo que eu estava sentindo. A sala ficava bem perto da porta. Então eu tomei coragem e fui abrir a janela outra vez. Minha avó era agricultora. E de frente à casa dela tinha várias plantações. Milho, alface e outros. Eu coloquei a minha cabeça pela brecha da janela pra ver se eu via alguém. E como tinha outras casas por lá. Poderia ser, sei lá, uns meninos brincando. Mas pô, onze e meia da noite. E ainda mais assoviando. Como dizem os mais velhos, não é bom assoviar. Eu corri. Eu corria. Eu corria à vista ao redor da casa. E mirei minha vista para as plantações. Então avistei uma menina. Como se estivesse nua. E apoiando os joelhos no chão. Ela tinha os cabelos enormes. Cobria suas partes íntimas com os cabelos. Eu não via o rosto dela. Porque era muito cabelo. Ao ver aquela cena macabra. Eu bati a janela com muita força. E minha avó escutou. E veio correndo ver o que era. Eu contei tudo o que tinha acontecido para ela. E ela me pediu desculpas. Porque tinha me contado histórias. Mas se esqueceu de uma. Que era de uma menina conhecida pelos moradores. Como comadre fulosinha. Diziam que ela é como uma protetora das matas e animais. Por isso ela ficava assoviando pelas casas. Para que os caçadores não saíssem. E fossem caçar os animais. Minha avó afirma que essa história é verdadeira. E além disso não foi só ela que viu a tal menina. Eu também vi. Eita. Próximo relato. Também da comadre fulosinha. Só que agora é um moço. Que nos conta essa história. O meu bisavô estava em um sítio. E junto a ele estava minha mãe. Minha bisavó. E o meu tio. Nos últimos dias eles estavam muito assustados. Com assovios durante a noite. Esses assovios eram muito fortes. Então meu bisavô saiu de casa e gritou. Ó quem tiver de brincadeira vai levar tiro. E a minha bisavó retrucava o meu bisavô. Homem deixa de marmota. Ela vai te pegar. Nesse momento minha mãe perguntou. Quem é que vai pegar ele vó? Ela contou que havia uma menina que era criada com o pai. E que um dia essa menina esqueceu de fazer a comida para o pai dela. Então o pai da menina havia batido muito nela. A menina correu para as matas e acabou morrendo depois disso. Essa menina tinha se tornado uma protetora das matas e da caatinga. Então minha bisavó falou. Seu vô queimou muitas matas para criar novos canteiros de plantação. E a comadre fulôzinha está com muita raiva e quer bater no teu vô. No dia seguinte pela manhã meu bisavô saiu a cavalo para comprar pão. No meio do caminho ele notou que os capins meio que se deitavam com o vento. Formando um tapete. Depois de um tempo o cavalo se assustou e parou. Nisso o vento formou um redemoinho de folhas. O cavalo saiu correndo derrubando meu bisavô. Meu bisavô no chão sentiu uma pessoa empurrando ele contra o chão. Como se tivesse alguém em cima dele. Nisso ele ficou todo marcado. Como se tivesse levado uma surra com cipó. Ele saiu correndo para casa. Minha mãe reparou que ele tinha marcas de uma planta chamada urtiga. Que cortava e fazia coçar muito. No dia seguinte meu bisavô foi até a missa. Encomendar uma missa para a alma da comadre fulôzinha. Mas gente será? Não tem alguma outra coisa atrás disso? Está vendo? Tem várias histórias que permeiam. Mas não se sabe exatamente o que. Famosa comadre fulôzinha. Outro relato aqui é uma moça também que nos conta. Bom, em uma cidade do interior de Pernambuco moravam no sítio a minha mãe, a minha avó, o meu avô e mais doze filhos. Minha mãe era das filhas do meio. Ela tinha por volta de doze anos quando tudo aconteceu. A vida seguia normal quando em uma manhã acordaram por volta das cinco da manhã como de costume. Para cuidarem dos afazeres. E uma de suas irmãs, a de sete anos de idade, tinha sumido. Não estava deitada na sua rede e a porta de casa estava aberta. Sem arrombamentos. Como se tivesse sido aberta por alguém com a chave. Imediatamente começaram uma busca. Todos desesperados. Mas nada de notícias. Ninguém tinha visto nada. E não a encontravam em lugar nenhum. Foram a precária delegacia da época e um policial ajudou nas buscas. Mas ela não foi encontrada. Se aproximou a noite e todos deitaram. Tristes e desiludidos. Mas ninguém dormiu pensando se a menina estava bem, se estava viva, com fome, com frio. Por volta de mais ou menos três da manhã, ouviram uma batida muito forte na porta. Meu avô correu com um facão na mão e foi ver o que era. Quando abriu, deu de cara com a sua filha, que estava desaparecida. Imediatamente a pegou no colo, colocou para dentro. Todos levantaram. A minha avó foi pegar a menina no colo e notou que ela estava fedendo muito a carniça misturado com fumo. Os cabelos longos e lisos dela estavam cortados curtos e tudo torto e cheio de nó. As roupas estavam sujas e rasgadas. Minha avó a levou para cuidar dela, dar banho, desembarassar o cabelo. Ela disse que o mau cheiro não saiu e os nós do cabelo foram muito difíceis de tirar. Levou horas e horas. Minha avó não quis pressionar a menina e a colocou para dormir. Na manhã seguinte, minha avó a chamou para perguntar o que havia acontecido, mas ela não respondia nada. Muito menos falava nada. Passaram-se horas, dias e ela não falava, nem esboçava reação alguma. A menina havia ficado muda. Não se sabe se pelo trauma sofrido ou o quê. Passados exatamente sete dias do acontecido, ela misteriosamente morreu em sua rede, dormindo. Minha avó, que morreu há cinco anos atrás, afirmava que foram um ataque da famosa comadre Fulosinha. Minha mãe diz se lembrar de tudo, de cada detalhe, como se fosse hoje, e que tudo que a minha avó falava era verdade. Mas até hoje não sabemos ao certo o que aconteceu com ela nessas horas de desaparecimento, muito menos a causa de sua morte. O médico disse que foi de causas naturais. Não sei o que pode ter acontecido com ela, mas talvez não tenha nada a ver com a comadre Fulosinha. Bom, mas naquela época não fazia necrópsia, fazia? Pra saber certinho o que foi? Enfim. Próximo relato. A menina que gostava de desafiar. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo aqui, ok? É uma moça que nos conta também, ó. Este relato aconteceu com uma amiga lá de Minas Gerais. Ela tinha por volta de sete anos na época. Ela sempre duvidava da comadre Fulosinha. E ela sempre chamava aquele nome que não se deve, sabe? Que é Caipora. E ela chamava no meio da mata, à noite. E isso mais de três vezes. Ela dizia que só acreditava vendo. Então eu chamava mesmo, tipo, a loira do banheiro, loira do banheiro, besouro suco, besouro suco, sabe? Assim, quando você chama mesmo, que é pra ver se aparece. Não, é Caipora. Caipora, Caipora. Bom, os avós dela tinham cavalos. E eles sempre escutavam assovio à noite e quando amanhecia. Não, eles sempre escutavam assovio à noite e quando amanhecia, o rabo do cavalo tinha uma trança. E muitas vezes um laço que não tinha quem desmanchasse. Aí ela, muitas vezes, dizia que era mentira do avô. E que era brincadeira dos meninos daquele sítio. Só pra fazer raiva. O avô dava muitos conselhos a ela, pra ela parar de dizer aquilo. Mas ela dizia, Até que um dia, os pais dela tiveram que sair e ela teve que ficar na casa dos avós. Porém, os avós precisaram ir visitar um senhor que tinha falecido. Eles chamaram ela. Fulana, precisamos ir ao velório de um falecido nosso amigo. Você vai com a gente? Não, vou. Não gosto de velório. Quero ficar aqui. Então, os avós deixaram ela ficar. Ela ficou deitada assistindo TV até que veio na mente dela. Eu vou ver se essa tal de comadre existe mesmo. Foi até a mata que tinha perto e chamou. E quando chamou três vezes, soprou um vento forte e assobios que pareciam de ódio. Até que ela olhou pra trás e viu uma mulher branca, com vestido branco, cabelos até os pés, vindo na direção dela. Nessa hora, ela disse que gelou e começou a tremer. Quando, de repente, essa mulher pegou seus longos cabelos e deu uma surra nela. Ela começou a gritar até que os avós dela chegaram e socorreram ela. Desse dia até hoje, ela não gosta mais, ela não gosta de falar muito nesse assunto. Tá vendo as variações? Branca, porque a descrição é de uma índia nua, cabeça... Aí, de repente, a outra descrição é de camisola branca, comprida e branca, a pessoa era branca. Enfim, próximo relato. Entidade nordestina. E é uma moça que nos conta também. Quando fiz 16 anos, ganhei uma viagem pra Pernambuco, pois a minha família paterna mora lá e eu só tinha ido lá com dois anos de idade. Minha família mora num terreno de terra e tem várias casas nesse mesmo quintal. Não há vizinhos, pois o centro da cidade é uns 10 ou 15 minutos a pé de lá. Em volta tem mato, vacas e bois. Na frente do terreno passa uma estrada, uma BR, eu acho. Às vezes param caminhões ali. Não demorou muito pra me contarem sobre uma lenda local, onde uma entidade protege as matas de lá. Chama-se comadre fulosinha. Desse jeito mesmo, não é erro gramatical. Fulosinha. Obviamente, eu não acreditei. Minha tia jura que uma vez a tal entidade aprendeu em um tipo de armário, mas ainda assim não me convenceu. Como a cidade é pequena e rural... Meu passatempo era alugar filmes com os meus primos. Foi quando vimos que existe um filme sobre a comadre fulosinha e não pensamos duas vezes em alugar. O filme conta a história completa da entidade e também o que irrita ela e quais são os sinais de que ela está por perto. Sendo um desses sinais, o Assubio. Se o Assubio estiver longe, ela está perto. Se o Assubio estiver perto, ela está longe. Algo que a irrita é ser chamada de caipora. Pronto, ela falou pra você, pra mim, lá no outro relato, era a caipora que tinha o lance do Assubio. Agora com uma florzinha. E tem um lance de Assubio com Saci também. Então esses três aí, eu fico meio confusa, não sei quem é quem. Comadre fulosinha, me perdoe, mas não vai bater em mim. Mas é que não fica muito claro pra nós. A gente já não sabe certinho que quem é quem aqui, meu Deus. Mas vamos lá. Pois bem, estava eu acordada às três da manhã jogando no notebook. Todos estavam dormindo. Foi quando ouviu um Assubio ao longe. Ou seja, ela estava perto. Gelei no mesmo momento, pois lembrei da tal da comadre. Mesmo assim, levantei e fui até a cozinha olhar na janela. E estava absolutamente tudo escuro. Não dava pra ver nada. Nesse momento, eu já estava morrendo de medo. Encarei como um aviso. Então desliguei o notebook na hora e fui dormir, me escondendo embaixo das cobertas. Mas nunca mais duvidei da existência dela. Eita! Próximo relato. Eu vi a comadre Fulosinha no sítio. E agora é um moço que nos conta. Um dia, com a minha avó, minha madrinha e minha prima, nós fomos pra serra. E lá a gente estava brincando com mais uns três meninos e com mais uma menina, que é prima da minha prima. Então, a gente estava falando sobre a comadre Fulosinha. E como a minha prima é meio medrosa pra esses assuntos, ela não queria comentar a respeito. Mas nós insistimos. Vamos invocar a comadre Fulosinha? Demorou muito pra gente convencer a minha prima, mas ela acabou indo com a gente. Então, ficamos falando. Caipora! Uai, mas não era comadre Fulosinha? Vai chamar Caipora. Aí que vai apanhar mesmo. Caipora! E outros... Ah, começaram a falar tudo. Caipora, outros nomes e tudo mais. Então, a gente começou a subir a ladeira e entramos no meio do mato. E a gente falava. Caipora! Caipora! E pasmem! Ela apareceu na nossa frente, correndo. Eu fiquei paralisado com o tamanho do cabelo dela. Era enorme. De dois a três metros. É muito grande. A gente viu ela meio longe. Eu, minha prima e a prima dela ficamos paralisadas. Nossos amigos tiveram que nos empurrar pra gente poder ir embora. Resultado da brincadeira? Minha prima nunca mais na vida quis ouvir o nome comadre Fulosinha. Mas, peraí, a comadre Fulosinha era Caipora, meu Deus do céu. Vocês queriam evocar a comadre Fulosinha chamando a Caipora. E aí quem apareceu não sabia. Mas ninguém apanhou? Porque, olha, foi confundida, hein? Infância assustadora. É uma moça que nos conta. A minha família e eu somos de Pernambuco. E lá há uma lenda de uma tal de comadre Fulosinha. Sempre acreditei nessas histórias dela. Mais ou menos em 2015 ou 2016, num certo dia, eu e minha irmã estávamos assistindo ao filme da comadre Fulosinha. E depois de assistir, nossa mãe nos pediu pra irmos na horta que tinha... Olha lá, parecido, hein? Também vira o filme da comadre Fulosinha. Minha mãe nos pediu pra ir na horta que tinha lá no sítio onde morávamos. Nós duas fomos. Era bem pertinho. Então a gente resolveu que ia passar o dia chamando a comadre de Caipora. Vimos no filme que ela odeia isso. Como se fosse uma ofensa. Pra tirar a prova e ver se ela aparecia, começamos a fazer isso. Quando chegamos na horta, que no final só havia bananeira, eu fiquei no lado de fora, perto de um pé de manga. Como a gente tinha passado o dia chamando a comadre Fulosinha de Caipora, do nada nós duas ao mesmo tempo ouvimos uma gargalhada, meio engasgada, dentro da horta. E nisso eu pensei, menina só pode estar me zoando... A minha... com quem que ela estava vendo? A fulana só pode estar me zoando. Nessa hora eu corri pra casa da vizinha. E essa vizinha, a fulana, vinha na minha direção. Então ela me perguntou, tu ouviu? E eu falei, ué, eu pensei que era você. Mas na verdade não era. Nós duas saímos correndo pra casa. Ninguém acreditou, mas nós achamos que era a comadre Fulosinha. Que na certa estava com raiva por nós termos xingado ela. Pode ser? Próximo relato. Coisas da comadre Fulosinha. E quem nos conta é uma moça de Caruaru que tem 14 anos. Bom, este é um relato da minha avó. E não sei se aconteceu, ela contou a três... Ah não, peraí. Este é um relato da minha avó e três tias minhas. Quando se trata do sobrenatural, elas são muito sérias. E conhecendo elas como conheço, eu sei que não mentiriam. Eu vejo no olhar delas. Hoje são mulheres na faixa de seus 70 anos. Naquela época elas ainda eram adolescentes, tendo por volta de uns 13 anos. A minha tia, que aqui vou chamar de Clarice, tinha um cavalo chamado Bolinha. Era um cavalo deslumbrante, de pelagem marrom mesclado ao branco. Os cabelos eram lisos e longos. Todo mundo enaltecia a beleza daquele cavalo. Até que um dia o cavalo sumiu. Todos se voltaram a procurar o cavalo, mas ninguém o encontrava. E no mesmo dia que a minha tia, que aqui vou chamar de Aurora, também sumiu. Ao entardecer, ela reapareceu assustada. Contava ela que se perdeu na mata, sendo guiada por assubios. Naquela época, aparições da comadre Fulosinha eram comuns. Até hoje não consigo decifrar se ela é um espírito, um mito ou apenas uma lenda. Alguns dias depois, Bolinha, o cavalo, reapareceu também. Magro, com uma trança no cabelo. E todo chicoteado. Tentaram desatar a trança, mas era impossível. Pois era um nós. Foi aí que meu querido avô, que infelizmente já faleceu e deixou muitas saudades. Ô homem cabra macho, ele foi, viu Ana? E ainda é no meu coração. Ele desvendou o mistério, confirmando que era coisa da comadre Fulosinha. Depois de tal fato, o cavalo se tornou assustado, reprimido e até meio agressivo. A minha família, quando morava no sítio, vivenciou muitos momentos conturbados com a comadre Fulosinha. E também com outras coisas. Mais um relato aqui. Comadre Fulosinha veio me pegar. É uma pergunta. Comadre Fulosinha veio me pegar? É uma moça que nos conta o relato. Tem 19 anos. E é de També, Pernambuco também. Então vamos lá. Eu estava na fazenda da minha família e lá já tinha ouvido relatos sobre a comadre Fulosinha. Uma vez, a minha família viu um cavalo trançado. E nesse mesmo dia, a empregada tinha escutado um assobio bem fino. Que ela me falou ter se arrepiado até o último fio de cabelo. Eu estava na fazenda, mas eu não queria estar lá naquele momento. Porque eu estava prestes a viajar e nisso eu estava meio estressada por tudo. No primeiro dia, eu fui andar a cavalo com as minhas primas. Lá, lá, lelé e lili. A minha família, por parte de mãe, estava todo mundo lá. Primos e tios, tias. Eu e minhas primas fomos dar uma caminhada longe da casa da fazenda. Praticamente no bosque, onde ficava um açude. Ficava uns 9 quilômetros da casa. Nisso eu já estava sentindo um clima pesado lá. Então eu falei para elas a respeito desse clima pesado. Nisso a gente decidiu voltar para casa. Quando anoiteceu, senti o clima muito mais pesado. Pois eu estava querendo ir embora para minha casa. E a minha família decidiu não ir. Como eu tinha que viajar, eu comecei a xingar vários palavrões. Ai, que miséria. Nisso eu xingava e ainda batia nas coisas. Quando chegou a hora de deitar, eu fiquei meio perturbada com uma coisa. Eu não estava conseguindo dormir. Eu fui a primeira a ir para o quarto junto com os meus primos pequenos e a minha irmã. E o pessoal estava fora no campo fazendo um churrasco. E então só ficamos nós no quarto. Umas duas horas depois, a minha avó, minha mãe e o meu padrasto também vieram se deitar. Quando deu umas quatro horas da manhã, eu não estava conseguindo mais dormir e então começou o meu pesadelo. Eu não sei se eu estava tendo paralisia do sono ou se era real. Porque logo antes disso acontecer, eu escutei um assobio tão fino que eu queria que acabasse logo de tão perturbador que era. Durante esse processo, eu vi o meu primo se levantar com os olhos fechados, abaixar na cama como se fosse ver algo embaixo da cama e depois voltar para a cama dele. E aí, dois minutos depois, eu vi como se fosse uma pessoa andando de quatro. Como se fosse canhota. Como assim como se fosse canhota? Com os cabelos longos e tenebrosos, eu estava apavorada. E fui logo puxando os cobertores para me enfiar dentro deles. Eu não queria ver aquela cena. Mas quanto mais eu fechava os olhos, mais eu escutava o assobio dela. Não aguentava nem olhar. Quando eu olhei pela segunda vez, eu vi aquela criatura subindo pela beliche que chegava a balançar. De tão pesada que era a criatura. Foi quando ela pulou da beliche e subiu em cima de mim e apertou o meu pescoço. Que eu não conseguia mais respirar. E acabou o relato? E acabou o relato. Não sei se ela saiu de cima dela, o que aconteceu. Enfim. Próximo relato. Comadre Fulosinha também. Mais um relato da Comadre Fulosinha agora por um rapaz que mora em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco também. Tudo de Pernambuco, gente? Eu morava em um sítio com os meus pais, avós, tios, afinal a família inteira. Eu tinha na base de uns 10 anos, quando resolvi chamar minha prima para fazer uma carta para a Comadre Fulosinha. Como assim? A gente fez uma carta marcando um encontro com ela. Gente! Então a gente foi falar para a minha tia que queríamos, que tínhamos feito uma carta para a Comadre e tal. Aí ela disse que era coisa do demônio. Eu e minha prima ficamos apavoradas e fizemos... Peraí, apavoradas? Mas é um moço que nos conta? Agora eu não sei. Enfim. Eu e minha prima ficamos apavoradas e fizemos uma bolinha de papel com a carta e jogamos no lado de cima, na casa da minha avó. Quando fomos olhar depois, a bolinha tinha sumido. E no lugar onde marcamos o encontro, eu sempre escuto as subios e sinto uma presença estranha. Vejo a árvore se balançando toda vez que passo perto e sempre fica uma brisa gelada. Com o passar do tempo, depois dessa cartinha, a minha prima já não acreditava na existência da Comadre. Foi quando eu a chamei novamente, dessa vez para comprar confeitos. Juntamos dinheiro e compramos vários confeitos e chicletes. Confeitos é doces, né? Colocamos uma parte em uma pedra perto dos matos, outra parte lá em cima na pedra da mata. E o resto no rio. Minha prima voltou para a casa dela, que ficava em outra chácara rural. Eu confesso que estava muito curioso. Então é moço mesmo. Eu confesso que estava muito curioso. Então chamei um primo para ir comigo olhar se ainda tinha confeitos lá. Fomos apenas no local da pedra, perto do mato e no rio. E os confeitos ainda estavam lá. Então nós chupamos as balas, os chicletes. Sabe como é criança, né? Bom, depois de uns três a cinco dias, minha prima voltou para passar o final de semana na casa da avó. Eu não contei que eu chupei alguns confeitos. Afinal, ela não acreditava mesmo. Chamei ela para ir ver se os confeitos estavam lá, na pedra. E não tinha nada. Fomos então à mata e estava sem nada lá também. Eu fiquei com aquele medo. Se alguém tivesse pego os confeitos, os plásticos estariam por lá mesmo. Finalmente, por último, fomos ao rio. Quando ela olhou para o local onde colocamos os confeitos, não tinha nada. Nesse eu dei uma risadinha porque fui eu que tinha comido. Minha prima ficou com uma cara de apavorada, porém, ao mesmo tempo, eu o paralisei. Pois escutei algo quebrando na mata, descendo a todo vapor. Minha prima ficou me perguntando o que é que estava acontecendo. Porque só eu escutava aquilo. Até que ela parou e conseguiu escutar também. Então saímos correndo. Até hoje sinto como se a comadre estivesse nos vigiando. Quando estamos sozinhos, sempre acontecem coisas sobrenaturais. Ela joga torrões de barro para chamar nossa atenção. Joga goiaba verde, entre outras coisas. E finalizamos esses relatos da comadre Filosinha. E como a gente pode perceber, são todos muito parecidos com os relatos da Caipora. E até, em certo ponto, com os relatos do Saci. Curupira, eu não recebo tanto relato sobre o Curupira. Porque deve ser tudo muito parecido. Deve ser as mesmas, faz você se perder na mata, é protetor também. Mas pouco se fala do Curupira. Esse lance de sequestro de crianças. A gente fala assim, mas é o que eu falo. Eu não sei se é comadre Filosinha, se a comadre Filosinha existe, a Caipora, essas coisas. Mas alguma coisa tem por aí que aí às vezes as pessoas criam um personagem, outro personagem, para justificar aquilo que está acontecendo. Mas que acontece, acontece. Digo porque tem relatos da minha família também. Eu já contei aqui, mas só vou trazer de novo brevemente aqui alguns acontecimentos. Minha mãe estava presente em um acontecimento, que foi o desaparecimento de uma criança lá no sítio. Ela lembra de sair com toda a vizinhança ali do sítio, à noite. Todo mundo com lampião, lamparina, para procurar esse menino que sumiu. Era uma criança pequena, que não poderia andar tanto para sumir de vista de uma forma tão rápida. E aí todos diziam que era o Saci que levou a criança, né? Mas, dependendo da crença ou do local, talvez poderiam ter dito que era comadre Filosinha. E enquanto eles estavam procurando um pé de café, eles estavam procurando na plantação de café, um pé de café chacoalhou. Chacoalhou bastante. Sabe como quando um bicho sai do pé de café, eu não sei. Chacoalhou bastante. Aí eles foram até aquele pé de café que chacoalhou. E ali, sentado, embaixo do pé de café, estava o menino. Ele tinha feito xixi ali e estava sentado, cercado de Florzinha. Florzinha, comadre Florzinha. Sabe, eram flores que estavam colocadas ao redor dele, ali, debaixo do pé de café. E todo mundo chamava. Só que ele era muito pequeno, eu não lembro. Talvez dois, três anos de idade. E não soube falar muito o que aconteceu, lembrar do que foi. E minha mãe conhece esse homem até hoje, tá? Eu até falei pra ela, mãe, será que você não consegue conversar com ele, ver se ele lembra de alguma coisa que foi desaparecido? É muito esquisito, né? É sequestro. Aí atribuíram ao Saci, ao Curupira também, não sei. A mãe de uma colega que estudou comigo também na faculdade, ela conta que a mãe dela presenciou um caso desse mesmo tipo de uma criança pequena desaparecendo e surgindo muito longe de onde ela desapareceu. Criança que engatinhava ainda. E também em circunstâncias estranhas. Aí já entra em sequestros. Eu tô falando dos sequestros. Mas, Redemoinho de Vento, dizem que o Saci também aparece. Minha avó ali no interior aqui se falava muito dos assobios do Saci. Que era o Saci que assobiava. E minha avó também falava da Caipora. Que minha avó dizia O Caipora. Como se o Caipora fosse masculino. Fosse uma entidade masculina, alta, muito grande, do tamanho das árvores e que fumava um cachimbo. E pra todos esses você tem que levar uma oferenda antes de entrar na mata. Tem mais um relato aqui também, que só vou contar rapidinho. Não vou, né? Mas eu já contei ele aqui no canal. Que foi um rapaz que conheceu a gente aqui em Rio Preto. E ele contou essa história. Na verdade, acho que ele contou pro meu irmão. E aí depois eu perguntei pra ele. Ele me mandou escrito o que aconteceu com ele. Mais dois ou três amigos. Que existia uma matinha. Não sei. Uma dessas cidades aqui por perto. E eles queriam pegar alguns bambus ali naquela mata. Pra fazer não sei o que. Mas era uma mata muito pequenininha. Assim, que facilmente você entraria e sairia dela. Assim, tranquilo. Quase que dava pra ver o fim dela. Do começo ao fim, sabe? Pequenininho o lugarzinho que tinha ali um bambu. E aí, alguém falou pra ele. Antes deles saírem de casa. Acho que eles conversaram com a avó de um deles. Eu não sei como foi direito. Não lembro. Mas alertaram o seguinte. Antes de entrar nessa mata. Você pede licença. E diga o quantos bambus você vai pegar. E não pegue nada além disso. Aí, né? Alguns falaram. Tá bom. Aham. Tá. Aí, chegando lá. Tipo. Ah, vou pegar dois bambus. Aí, o outro. Eu vou pegar três bambus. E entraram. Só que, em vez daquele que falou que ia pegar dois, três. Pegaram quatro, cinco. Pegaram mais. E tipo, dane-se. Isso aí é crendice. Só que, quando foi pra ir. Na hora de sair da mata. Que eles pegaram. O que quiseram pegar. Não achavam a saída. Eles rodaram. Rodaram lá dentro. Não achava. E eles viam como se fossem uns vultos. Umas coisas passando. E não saía. Não saía. Aí, eu não sei se começaram a rezar. O que é que foi. Teve nem que começou a chorar lá no meio. Sei lá. E aí, na hora que eles conseguiram sair. Ali, já estava quase anoitecendo. O tempo que eles perderam ali. Pra eles, parece que passou, o quê? Uns 20 minutos. Tentando sair daquela mata sem conseguir. Mas, quando eles saíram da mata. Tinha passado, sei lá. Cinco horas. Da hora que eles entraram. Pra hora que eles saíram. Então, ninguém soube explicar o que aconteceu. Mas, pode ter a ver com o lance do pedido de licença. Da zombaria dentro da mata. Por isso que eu falo, alguma coisa tem nas matas. É a comadre florzinha? É o saci? É a caipora? Ou caipora? Ou não sei quem? Curupira? Enfim. Não sei. Mas, parece que tem espíritos ali na mata. Ou tomando conta. Ou sei lá o quê. Alguma coisa ali tem. Não sei que entidade que é. O que que é. Mas, tem alguma coisa. Outros casos. Eu sei que eu estou falando demais. Mas, é só que a minha opinião. Que eu fico tentando entender o que que acontece. Porque eu acredito que acontece alguma coisa. Eu não duvido das pessoas e dos relatos. Eu só ponho em dúvida se é essa entidade ou é alguma outra coisa. Alguns casos eu penso se não é alguma coisa relacionada à abdução, ufologia, sabe? Outros se não são pessoas realmente que sequestram, fazem alguma coisa. Ou, em alguns casos, né? Por exemplo, no caso do sequestro. Eu achei muito estranho a menina ser sumir e voltar em choque. Porque ela estava em estado de choque. Sem falar, sem reação. Algo muito traumático aconteceu com ela. Cabelo picotado, embaraçado, suja. E depois morrer, assim... Vai saber. Aí eu penso, talvez... Não sei, né? Enfim. Muitas coisas. E aí, de repente, o que a pessoa conhece é acumado e florzinho. Só se atribui a isso. Que é a história que roda por ali. É que existe essa entidade. Então, alguma coisa aconteceu. Foi a entidade. Foi o... Da floresta aí. Não sei se foi a entidade. Da floresta. Mas que alguma coisa tem aí. Tem. Se você tem uma história, conta pra gente nesse sentido. Tá bom? E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Seguir a gente nas redes sociais. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijos e fui! Olá, membros do canal Assombrado. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu montando o computador que estava perdido no meio da bagunça aqui. Mandei dar uma formatada nele. Ver se ele ficou bom. Aí eu fui lá buscar o adaptador. Comprei um filtro de linha. Vamos ligar. Aqui, ó. Perdão, ó. Deu ser elusa. Prêmio de um super chat deles que eu ainda não enviei. Toda vez eu faço na correria olhando aqui. Aí eu acabo esquecendo que ele tá aí. Mas amanhã vai. Nessa sexta vai. Vamos ligar. Eu entro aqui. E o... E preso, amor? Não roscou. Preso e você? E eu vou fazer assim, ó. O teclado ocultou muito espaço, né? Então eu vou deixar ele aqui. Aí se eu precisar alguma vez acessar aqui e trabalhar. Aí eu puxo ele daqui e põe aqui em cima. Mesma coisa com o Marze. Então vamos deixar aqui. Como é que será que vai ser esse som? Lembra do computador aqui, amor? Isso daqui? Acho que lembro. Vocês lembram que ele ficava aqui, ó. Entuiado aqui? Aí eu fui tirando as coisas, fui tirando as coisas e encontrei... Oh, oh. Pois é, ele está aí. Agora aqui. Comprei o estabilizador do passado.